E a minha infância eu tinha vários obstáculos Mas eu me superei porque eu sei que não sou fraco Comecei a sonhar e virou realidade Sou mestre de cerimônia e acredito no DJ Mike Era menor de idade e meu coroa faleceu E de cabeça erguida minha mãe que me ergueu E hoje estou aqui levando adiante Contando a minha história em cima da base do funk O homem chora e é sorriso lá fora E a tristeza por dentro me corrói E o moleque que era bem pequeno Hoje lembra do seu pai que pra ele foi um herói Saudades pai, tenho toda hora Olhando nossas fotos parece que foi agora Olhando nossas fotos parece que foi agora E a tristeza bate no coração Minha mãezinha cuida de três irmãos Passando dificuldades e eu lá no mundão E ela lá em casa pedindo proteção Sei que não é fácil, tente me entender Meu objetivo hoje na vida é vencer Te amo pai e mãe pra toda a eternidade Agradeço por estar comigo nas minhas dificuldades O homem chora e é sorriso lá fora E a tristeza por dentro me corrói E o moleque que era bem pequeno E o moleque que era bem pequeno Hoje lembra do seu pai que pra ele foi um herói Saudades pai, tenho toda hora Saudades pai, tenho toda hora Olhando nossas fotos parece que foi agora Olhando nossas fotos parece que foi agora E a tristeza bate no coração Minha mãezinha cuida de três irmãos Passando dificuldades e eu lá no mundão E ela lá em casa pedindo proteção Sei que não é fácil, tente me entender Meu objetivo hoje na vida é vencer Te amo pai e mãe pra toda a eternidade Agradeço por estar comigo nas minhas dificuldades 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 Agradeço por estar comigo nas minhas dificuldades